E ai! E a gente pode ir! Yes! Yes! Espero que seja muito bom!!! Viva! E ai! Yes! 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 O que é? Yes! 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 O que é? O que é? O que é? Yes! Mas tu é primeiro, vai! Eu estou um reino! Acabou bem! Acabou Amazô, acabou os pulokíns terminando! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?